Sabe quem passou o final de semana aqui, junta na natureza, com os cachorrinhos passeando, comendo amoras nas árvores? Sabe quem foi? Foi a cantora Anitta. Isso mesmo, a formação que ela esteve aqui porque participou de um retiro espiritual. Tá aí, ó, a Anitta na cidade de Varginha. Júlia Laporte, vem cá, você que canta todas as músicas da Anitta pra trazer detalhes pra gente. Júlia, é isso mesmo, conta aí pro pessoal de casa aí. Tem vídeos, tem foto, tem vídeo dela no aeroporto de Varginha. Tem. Ela busca cachorrinho, cachorrinho varginhenses, o que mais aí? Conta aí pra galera. Pois é, Tibela veio mesmo e ela ficou em um sítio na zona rural aqui de Varginha. Ela participou de um retiro que é guiado pela xamã Max Tovar e o tema foi imersão de reprogramação pra registração. Ela postou a experiência no Instagram dela. A Anitta, ela participou de caminhadas pela zona rural e fez uma série de atividades. E com ela, Tibé, tava também a irmã do Paulo Gustavo, a produtora Juliana Amaral. E tem até imagens dela no aeroporto de Varginha. A Anitta Tibé já havia falado desse acompanhamento. Ela apareceu de uma hora, parece que tava um pouco saltitando, que ela já faz aqui na região, né? Esse acompanhamento. O sol rachando mesmo. É, o sol rachando. Ela falou, inclusive, um podcast. Ela também atribui a essa experiência, a mudança que ela tem vivido espiritualmente e também na forma de encarar o mundo. Esse retiro é famoso entre os artistas e muita gente procura por esse atendimento. Celebridades como Angélica, Fernanda Paes Leme, Cláudia Raia, Alexandre Nero, Isis Valverde e Alessandra Ambrósio, além da Vanessa Camargo e Fernanda Souza, seguem a xamã nas redes sociais. Que legal, né, Tibé? Muito legal, tá? Então, a Anitta ficou aqui pelos ares de Varginha, descansou. Curtiu. Olha lá, o avião do aeroporto da cidade de Varginha. Eu pensei que ela tinha visto com o Boador, né? Não, acho que nem deu tempo dela visitar também o ET, né? É, não visitou, devia ter visitado a Anitta. Anitta, bem-vinda aí, aqui no sul de Minas. Ela que passou o final de semana aqui na cidade de Varginha. Nossa, teve gente que teve um monte de gente que mandou mensagem. Quem será que é? Uns que não se mandaram mandar. Alguns, teve alguns que acertaram, não é verdade? É, olha lá. Aqui nas nossas redes sociais, uns quando passaram aqui acertaram, né? Mas eu aproveitei, a Michelle Miyake deve ter reparado que eu não falei os que acertaram, né, Michelle Miyake? Só falei os que erraram. Os que acertaram, tinha uns dois, três que acertaram, porque lógico que eles viram também aí. Está em vários sites, está no UOL, qualquer pessoa que pesquisou aí. Artista famoso em Varginha, as últimas notícias se deram conta disso aí. Você, 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 gostaria de fazer um retiro espiritual desse também? Ah, eu gostaria. Vai fazer bem, né? Com certeza. Tem, assim, informação, boato de que custou nove mil reais. Não, não, não. Pra mim, é caro. Pra ela, eu acho que não é não. E você, Michelle Miyake? Hã? Michelle Miyake falou dinheiro de pinga. Acabou de falar aqui pra ela também. Vai ser rico, vai lá. Retiro espiritual da Michelle é diferente. Ela recebe tudo em Yen. Como é que é o dinheiro no Japão? Hã? Yen, tá vendo? E eu recebo tudo em Yen, é muito caro, né? Obrigado, Júlia da Costa, por todas as informações. Muito bem. Anitta em Varginha. Anitta, gente. Olha ela lá no aeroporto de Varginha, ó. O sol rachando ali, hein? 49 graus nesse asfalto aí. Olha, olha lá. Bonitona. Eita, eu sou febre, eita, você é febre. Eu sou tão fofa, eu sou fofa. Eu sou fofa, então você pega. Que beleza! Que beleza!